Vamos, né, também ouvir usar os tímpanos, as retinas, pra poder acompanhar o Fernando Garcia, que vem direto de Marília, nessa quinta-feira, pra nos falar da terra natal dele. Sabe quem que morou a vida inteira e eu acho que ainda tem parente lá no Cavalcante? O Sal, que trabalha com a gente, Marcos Kikinata, né? O Sal tem um imbigo enterrado lá no Cavalcante, em Gárcio. O que é que enterraram por lá na tua terra, hein, na sentinela do Planalto, meu irmão? O vandalismo, sabe o vandalismo, Rodrigo? Aquelas pessoas que elas não conseguem conviver com determinados aparatos que garantem a segurança da sociedade, como câmeras de monitoramento, por exemplo. Nós temos as imagens aí que mostram a ação desses vândalos. E eles se equiparam pra praticar, não é aquela pessoa que tá passando do lado ali, resolveu fazer uma arte, né, resolveu, teve uma atitude impensada. Planejaram o que iam fazer, né? Eles colocaram uma escada num poste. A gente sabe que Garça tem um bom sistema de monitoramento já há algum tempo. Começou no lago, ali com o pessoal do Conselho de Segurança, né? Deu muito certo, foi ampliando pras escolas, passos municipais, prédios municipais. E eles pegaram, amarraram uma corda e arrancaram esta câmera de segurança. Mas não é uma camerazinha, uma webcam, qualquer câmera, não. É uma câmera de alta resolução, uma câmera que consegue dar um poderoso zoom orçada em 10 mil reais. Olha o prejuízo, sem contar a questão da segurança. E não só isso. Depois de arrancar a câmera, eles amarraram uma corda ali no poste e usaram um carro para derrubar o poste que sustentava essa câmera de segurança. Agora, o seguinte, a derrubada do poste, ela não mostra, porque assim que puxou, veio o fio junto e essa outra câmera, ela acabou ficando inativa. Mas a polícia conseguiu identificar o carro, a placa do carro e a casa onde essa pessoa mora. Então, assim, essa pessoa já está identificada e não vai demorar para que ela tenha problemas com a polícia e com a justiça. A polícia identificou um carro, um Verona, com placas de Álvaro de Carvalho, mas estava em Garça. A placa de Álvaro de Carvalho, mas estava em Garça, parado numa sombra, na porta de uma casa. Dentro desse carro, a polícia localizou a corda que muito provavelmente foi usada neste ato de vandalismo. Rodrigo. O Fernando, que é de lá, ele pode dizer até mesmo com mais propriedade do que eu. Em todas as cidades existem os recônditos, os bairros que são eles, aquados pela violência. O Cavalcante tem muito mais gente boa do que os nefastos. Mas há quanto tempo o Cavalcante é, assim, pejorativamente lembrado como uma vila perigosa em Garça, hein, Fernando? Desde quando você nem era nascido? Desde quando eu me conheço por gente, o bairro Cavalcante, ele sofre com essa questão da violência. Lembrando assim, Rodrigo, que a cidade de Garça, não só por ter nascido lá, mas é uma particularidade, é uma cidade que não tem favelas. Não é uma cidade que tem aquele tipo de esconderijo muitas vezes utilizado. A gente sabe o quê? Pega aqui em Marília, por exemplo, Vila Barros, Abolo Ferrão, tem 99,9% das pessoas que moram nessas favelas, nessas comunidades carentes, são nessas, mas tem aquele 1%. E o bairro Cavalcante não é diferente. Para você ter uma ideia, quando a gente era criança, você estava falando que o sal tem um imbigo enterrado ali no Cavalcante. Mas, na realidade, o sal, ele é mais um patrício meu ali, ele é mais ali da Vila Rebelo, mais daquela parte ali perto da Comute, da cidade de Garça. E ele sabe que, quando você era criança e até hoje, você não pode sair lá da Vila Rebelo e dar uma volta a pé lá na Cavalcante, porque senão o pessoal ia te catar lá. Quantos anos, né? O Fernando nasceu, ele é contemporâneo a mim, 40 e tantos anos atrás. Ao passo de quatro décadas, o que é que nós fizemos para combater com inteligência esse tipo de criminalidade que persiste, perene? É o tráfico de drogas dominando uma localidade há tantos e tantos anos. Prender não resolve. Então, o que é que nós vamos fazer? Não, nós temos que prender e manter preso aqueles que estão fazendo as coisas erradas. E combater com inteligência a violência quer dizer o quê? Inteligência se obtém como, seu Fernando Garcia? Cortou o áudio, mas eu consegui ler os lábios. Com educação. Só se usa a ferramenta chamada inteligência a partir do instrumento conhecido como educação. Educação, educação. A presença da sociedade onde o problema está, em vez de virar as costas. Ah, mas aqui não temos favela. Independentemente do formato de moradia como concebemos favela. Nós temos pessoas morando em uma casa que aparentemente é bacana, mas quem está dentro... O conteúdo independe da embalagem, gente, pelo amor de Deus. Fernanda, um forte abraço para você, para o Eiton Rodrigues que está aí contigo. E Marília é tinindo. A gente vê a avenida atrás, o movimento lascado. Inclusive, daqui a pouquinho volta o Fernando. Eu vou assuntar com ele se tem alguns umzumzum desses a respeito de medidas exclusivas de Marília para tentar conter o avanço da pandemia. O Fernando está sempre a par. Não só a ocupação de hospitais em Marília, que é referência para a região, mas também ciente do passo em que estão os hospitais em Assis, em Tupã. Porque nós temos a referência que é Marília, mas Assis, Tupã, Ourinhos, que estão dando retaguarda para acudir os pacientes. Em Assis tem muita gente de presidente prudente. A direção regional de saúde ali daquela regional de Assis, socorrendo a regional de presidente... O Estado é uma coisa só. E talvez tenhamos uma medida uniforme anunciada em breve pelo governo do Estado.